O PM Graça Souza, vem comigo Mel, tua boca tem mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso Tem a luz nascer no chão Faz maior essa paixão No encontro com você O meu amor, as palavras que me diz Mel, sua boca tem o mel Mel, sua boca tem o mel E melhor sabor não há E eu loucura, sua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz Pra poder viver feliz Eu preciso sempre Eu preciso sempre